I love you, I need you, I want you, gotta have you Great God, you know that I love you Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um react Eu sou o Felipe Takashi, bivôs do S3D, apresento o Killahawks News Xquad E hoje o react vai ser do vídeo Renegade vs Red Bull BC1 Freestyle S7 2019 família, vamos ver quem ganhou e quem não ganhou E me acompanha aí, assiste aí comigo, beleza? E me adicione lá no meu Instagram, que lá é tempo real do que eu tô fazendo e tal É Felipe Takashi, anternado e bivôs, beleza família? Hoje é segunda-feira, bom dia pra vocês Um cartelzinho gostoso É nóis, vou soltar um aqui hein Vícius já começa As duas tuas pesadas, família Olha aí, olha aí. E-pensão, o que você tem? Um dano. Bastante, cara. E aí Aí eu tô pegando a Bicillona E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?